Atenção minha paraíba, dois homens foram baleados quando estavam reunidos com amigos para jogar uma partida de futebol. Foi no Padre Zé. Eu vou agora com o Gabi Lima, Gabi Lima, Gabi Lima, Gabi Lima, Gabi Lima, tem informações. Aqui na tela Gabi, aqui agora na tela Gabi. Na manhã deste domingo, dois homens deram entrada aqui no hospital de emergência e trauma da capital após serem baleados no bairro Padre Zé. Isso aconteceu na Rua do Cano. De acordo com as informações dos policiais aqui no hospital, esses homens estavam reunidos com amigos para jogar uma partida de futebol. Tudo isso aconteceu por volta das oito e meia da manhã. Eles estavam com esses amigos quando de repente foram surpreendidos por dois indivíduos que chegaram em uma moto sem placa, uma moto de cor preta e azul, e eles começaram a disparar. Foram mais de dez disparos contra Leandro Silvino, de 37 anos, e John Lucas da Silva, de 22 anos. Esses dois homens já responderam pelo crime de assalto à mão armada, porém eles estavam livres. Eles não sabem o que pode ter ocasionado esse atentado, o motivo, o que pode ter levado esses indivíduos a chegar disparando contra eles. Eles foram socorridos aqui para o hospital por um carro particular e deram entrada aqui. João Lucas da Silva, de 22 anos, ele foi baleado na perna, mas já recebeu alta. O Leandro Silvino, de 37 anos, foi baleado no abdômen. O estado de saúde dele é considerado estável, porém ele segue em observação aqui no hospital. Com imagens de Ulisses Ferreira, Gabriela Lima, para a TV Arapuã. Um jovem de 27 anos foi preso após furtar uma bolsa durante...